Fala galera, beleza? Meu nome é Flake, FlakeSport, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, começa agora mais um vídeo de Arena of Valor aqui pro canal E hoje eu trago pra vocês um campeonato, exatamente, de Brasil contra Venezuela, beleza? Pra você que não conhece Arena of Valor, esse é o jogo de celular mais jogado do mundo, exatamente Ele é o jogo MOBA de 5 jogadores, onde vocês podem jogar com uma quantidade gigantesca de personagens, é sério E o mais legal de tudo, velho, é que tem no jogo também os heróis da DC Comics, exatamente Tu pode jogar MOBA utilizando, por exemplo, velho, o Batman, cara Imagina jogar MOBA com o Batman, na moral, isso é muito, muito, muito louco E dia 29 de julho, velho, vai enrolar um evento no jogo, onde tu vai poder jogar com todos os personagens da DC de graça E no final do evento, tu vai ganhar pra sempre um personagem da DC completamente aleatório, de graça, beleza? Na moral, mano, um personagem que você tenta contar, é a tua chance de ganhar um personagem da DC de graça no jogo Então se tu curtiu o jogo, não se esquece, o link pra baixo aí, ele tá na descrição, baixa aí Que como eu falei, o jogo é legal pra caramba E hoje, como eu falei pra vocês, vai rolar aqui um campeonato de Brasil contra a Venezuela Como assim, Flakes? Eu convidei pra jogar comigo um youtuber venezuelano, beleza? Então eu convidei meus inscritos lá no Twitter pra montar o meu time E esse youtuber venezuelano, que se chama Dedonato, convidou os inscritos dele pra montar um time dele também Olá, mano, estás preparado para a partida? Eu sempre estou preparado Eu quero ver, só quero te dizer uma coisa, Brasil irá destruir no jogo, ok? Hum, lo dudo mucho É, manda uma mensagem para o Brasil Brasil é muito bonito, joga bonito, pele, futebol Pelé, futebol, carnaval, las mujeres Garotas Garotas Cara, eu quero saber o que vai dar isso, velho Quevinho Quevinho Tu conheces quevinho, mano? Tu conheces quevinho? Sim, eu gosto muito do funk Canta uma música dele, mano Eu quero ouvir tu cantando uma música dele Não parar Dá uma reboladinha Repa Muitas gracias, mano Tu cantas muy bien, Kevinho Muitas gracias a ti Muitas gracias a ti Eu quero mandar um beijo A todos os brasileiros que estão mirando E hoje vamos a descobrir Quem irá vencer no Arena of Valor E não se esquece Deixe like no vídeo Uhul Muy bien, muy bien, mano Muitas gracias Então vamos para o jogo, mano Irei te provar que Brasil É o melhor país do mundo Em Arena of Valor Eu não gosto a menor Você tá me entendendo, tá? Vamos ver no jogo, então Bora pro jogo, então Vamos lá, então, velho Chegou o momento Da gente escolher os heróis Eu vou estar usando a Mulher Maravilha Na verdade, pegar a Mulher Maravilha Porcaria Então eu vou estar usando Acho que o Batman, velho Porque o Batman É o Batman, tá bom? Ele não pode ser ruim Eu nunca usei ele na minha vida Mas não é possível Que o Batman não seja forte Qual héroe escogiste tu? É Batman Estou de Batman, mano Ah, te gusta Batman? Tu estás o que, Manito? Eu tenho um que se chama Violet É uma mulher que tem uma pistola Uns revolvers Ah, e eu nunca joguei de Batman Não sei se é muito bom Mas eu dei testá-lo Vamos lá, então, velho Nessa partida Eu vou estar usando o Batman E eu espero que dê certo Buena sorte, Manito Eu tô ferrado Tá bom? Eu tô muito ferrado Porque eu não sei jogar de Batman Eu nunca joguei de Batman Na minha vida inteira Beleza? Eu espero que o time brasileiro Represente e consiga Levar a vitória pra casa Na moral, mano Eu tô ferrado, cara Eu só quero ver no que vai dar Tá bom? Eu só quero ver no que vai dar Pelo amor de Deus A gente tem aqui no time Uma mulher maravilha Um Arthur Um Haas E também um Valheim Que é um personagem A The Carry Que é forte pra caramba E já o nosso amigo Donatello Ele tá usando a Violet Cara, eu já tô vendo Que a gente vai tomar uma surra Dos caras, tá? Mas eu espero que dê certo Porque eu confio no meu time, velho Beleza Eu vou usar aqui o Anel de Vida Honestamente Eu não sei onde o Batman vai Mas eu sei que eu tô ferrado Caramba, que situação, parça Vamos começar a formar, velho Na moral, eu tô muito ferrado Aqui, não sei se o Batman É a posição ideal pra ele A Amy tá na parte de cima Beleza Vamos matar aqui essa aranha Ai, mano Eu tô ferrado, cara Que situação, parça É que como eu falei pra vocês Eu nunca usei o Batman na vida Ele tem essa habilidade especial Que ele dá essa rodada Que eu achei muito da hora Beleza Ai, mataram a mulher maravilha, velho Meu time começou morrendo, Manito Que bodega O cara do meu time já morreu, mano Que situação, velho Tu morreste, mano? Tu morreste? Sim, sim, sim Meu, o rapaz O Donatello já morreu, mano Que situação Eu não sei se usa a habilidade dele Eu não sei o que ela faz Ela lhe mandou alguma coisa do Batman Eu acho que isso é da hora O problema mesmo é não ter comunicação entre o time Deixa eu fazer essa espadinha Eu não sei se essa minha build é muito boa Ai, calma aí Aqui no meio tem um cara Eu vou rushar pra ajudar o cara aqui Beleza Pega os Minions O Legs Power O August tá quase morrendo, mano Se cura aí, rapaz Tu fica ligeirinho aí, velho Tem uma Teosana lá em cima, no top Ai, a gente matou Ah, o cara do meu time morreu Que bodega Deixa eu aproveitar pra pegar os Minions Tem um cara comigo aqui Ai, ai, ai Não, 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 não Foge, foge, foge Não, não, não Peguei ele, peguei ele Boa, beleza, mano Toma essa, rapaz Eu consegui minha primeira kill, Manito Estou muito feliz Sim, sim, sim Yovi, yovi Te estou buscando Te quero matar Eu tô ferrado O cara tá no meio comigo Eita Esse calanguinho Eu acho que o cara joga direito, velho Eu espero que sim Calma aí Deixa eu mandar o bagulho do Batman Joguei tudo errado Não tem problema Ai, tá todo mundo aqui no meio, velho Tá todo mundo no meio Na primeira oportunidade de rushar Eu vou estar rushando nos caras Me mataram, pero te vi Te veo, te veo De novo, mano Estou rushando no meio Ai, caramba Pera aí, beleza Apenas aparezca Vou, vou em meio Ok, ok, ok Aqui, aqui, aqui Matei o cara, beleza Boa, caramba Tá gato usando agora Flex power Eu não sei o que isso faz Eu não sei o que isso faz Eu acho que eu vou matar ela Beleza, pega ela, pega ela Boa, velho Matamos a menina Mano, meu time está vencendo Cuidado Sim, sim, sim São muito bons Eu sou horrível Eu não tô matando nada direito Eu tenho que me curar urgentemente Eu acho que eu vou voltar pra base Ai, ai, aqui, aqui, aqui Pera aí, beleza Beleza, pega esse cara aqui Esse cara aqui Tem que morrer Tem que matar esse cara aqui, ó Usabilidade flex power Ai, vou morrer, vou morrer Não, manito Eu morri Bodega Ele morreu também Ele morreu também Menos mal, velho Agora o time deles conseguiu fazer uma boa de uma virada Eles conseguiram matar uma galera do meu time Mas não tem problema Ó, essa aqui é a Emily, velho Ela é do fã clube do canal Eu vou ficar perto dela Porque ela deve jogar direitinho Ah, o Donatello está aqui na frente, velho Vou pegar ele Vou pegar ele, vou pegar ele Pega ele, flex power Peguei ele Ele meteu o pé Foi esperto Foi esperto Mata ele, mata ele Boa, mano Até matei, mano Peguei ele, velho Caramba Isso deu muito bom, velho Pegamos o cara Pera aí, joga isso aqui Beleza Toma essa Aqui é Brasil, meu parceiro Ai, cara aqui comigo Não, não, não Não, não Foge, foge, foge Peguei ele, peguei ele Peguei ele, peguei ele Beleza, toma essa, caramba Ai A gente está conseguindo Deixa eu voltar pra base Eu sou obrigado a voltar pra base agora, velho Pra poder recuperar a minha vida Porque desse jeito não tem como Tá bom Mas pelo menos a gente começou mandando muito bem Recuperar a minha vida, flex power Maravilha Vamos lá pro meio Tá rolando uma treta gigantesca lá na frente E pelo menos por enquanto O time do Brasil Tá levando a melhor Tá certo E aí, mulher maravilha Tu fica ligada Tem os minos aqui comigo Eita, pera aí Os caras estão ligados Eles querem levar a torre do meio O Donatello É aquela mulherzinha ali, ó Essa mulherzinha ali Eu tenho que pegar ele Ah O cara tá louco, mano Tu rushou aqui, velho Tá maluco, rapaz Aqui, Donatello Vai morrer Pega ele, pega ele, flex power Pega ele, pega ele, pega ele Usa aqui Eita, não, manito De novo, mano Eu não sei jogar muito bem Estou aí atrás do meu time E eles estão fazendo tudo Caramba, mano Que situação, velho Oh, volta pra cá, time Volta pra cá Beleza, mulher maravilha Vai grudar Eu vou pegar esse cara aqui Parecer esse palhaço Vou usar ult E meu parceiro Vou ir pra fita, rapaz Ai, ai Segura, flex power Segura, segura, segura Quase que eu morri Que budega Vou voltar pra base rapidinho Só pra poder recuperar a minha vida Pra garantir que não vai dar zebra E assim que possível Eu já vou ruxar no meio de volta Pra tentar levar os caras Beleza Estou chegando Para ter matéria de novo, mano Aqui, Batman Venha pra cá, mano Venha pra cá Não corras Não, 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 não Foge, foge, foge Quase que eu morri agora Tipo, o burano do Batman Aqui não tem nenhuma habilidade Que cura a vida Então se eu tomar dano Eu sou obrigado a voltar pra base Pra poder recuperar O time dele Os caras estão jogando bem direitinho também, velho Só que meu time Ninguém segura O time do Brasil, rapaz Olha esse cara aqui, mano Vou voltar nele, rapaz Tá louco, rapaz Tá perdendo a matéria do perigo, caramba Vou por ti, Flakes Vou por ti Não, 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 mano Eu tô ferrado, velho Pera aí Ai, usei o de errada Bodega Estou indo para o meio Te encontrar, mano Vou, vou, vou Assim que ele aparecer Eu vou ruxar nele Pra mostrar o poder do Brasil Caramba, velho Onde que ele tá enfiado? Ele morreu de novo Eu não sei quem é pior, mano Errou o Donatello Ai, cara comigo Pera aí Volta pra cá, rapaz Passo mais tempo muerto que vivo Estou vendo, mano E eu acho que tu és pior que eu Eu sou muito ruim Eu creio que sim Aqui, usa o ulti, Flakes Usa o ulti, usa o ulti Pega todo mundo Usa o ulti Eu morri, bodega Agora eu morri também, velho Não, 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 não Remontada Remontada Que bodega Vem pra cá, Chime Segura os caras do meio aqui Segura os caras do meio Estou te vendo Donatello Direito de pegar Toma essa, mano Batman te matou Pega essa Eu sou horrível Eu não tenho muita ideia Do que estou fazendo Só estou clicando em tudo, manito Calma que tem um cara aqui embaixo Pega ele, Flakespore Pega ele, Flakespore Maravilha Toma Ai, que beleza, mano Batman tá muito forte, velho Estamos com tudo Mano, eu vou Granar tua torre aqui, velho Pera aí, na verdade Vou esperar Beleza Leva a torre de baixo Estamos levando La torre debaixo Ai, o cara aqui Não, não, não Não, não Corre, 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 corre Não, não, não Morre também Bodega Saca só, velho Pelo que eu tô percebendo Tá o time inteiro deles ali no meio Então é muito válido Eu correr lá pra ajudar meu time Pra gente novamente Fazer a limpeza geral Calma aí Se reúne aqui, rapazada Pega aqui, pega aqui Ai, ai, ai Pera, esse cara joga bem, velho O cara tá nível 14 já O cara tá nível 14 já Não, mano Não, 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 não Teu amigo está nível 14 Ele está muito forte Calma Isso, isso, isso Isso na triple O cara é nível 14, velho Aí não tem como Os caras tão muito fortes Meu time morreu tudo Morreu tudo Ferrou Meu Deus do céu Calma, eu tenho que aceitar o time Vamos, time Corre pra lá Volta cá, mano Volta cá Toma essa Tá achando que vai levar minha torre Eles querem fazer o dragão A Emily vai tancar A vantagem da gente destruir o dragão É que a gente vai ganhar ouro pra caramba Beleza Isso é super bacana Ai, vem pra cá, time Beleza, os caras tão ajudando a gente Corre pro meio agora Os caras tão aqui no meio Vou mostrar pra eles o poder do Batman Mano, olha a zona que tá isso Ai, aqui, aqui, aqui Pera aí, pega aí, pera aí Usa o Ultiflexport Usa o Ultiflexport Usa o Ultiflexport Beleza Eu não vou morrer Mas o time matou os caras Vamos, vamos matar esse cara Tem que matar ele, tem que matar ele O Donatello tá ali em cima Maravilha, mano Meu time tá mandando bem, cara O problema é que o cara tá nele ao 15 já, mano É muita coisa É muita coisa O cara tá muito forte, velho Agora morreu o time inteiro Agora ferrou Morreu o meu time inteiro O que que eu vou fazer? Mas o Batman nunca desiste Eu espero que dê certo Pera aí Ai, deslevaram a minha torre Não, mano Tu levaram a minha torre Não, 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 não Aqui, aqui, pega esse cara Pega esse cara, pega esse cara Usa o Ultiflexport Usa o Ultiflexport Peguei, temanito Vocês quase viraram o jogo Eu não sei se ele tá me entendendo Porque eu não sei se viraram o jogo em espanhol É igual o de português Não, 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 não Usa o Ultiflexport Usa o Ultiflexport Não, não, não O cara me chocou pra torre O cara me chocou pra torre Corre, Ultiflexport Pudega, velho Agora ferrou, mano Agora ferrou A gente tá ferrado Na moral, eles quase viraram Mas o Namuerte Vocês viram o jogo Empata E eu pensei que nós iríamos ganhar Mas nós vamos perder Eu achei que a gente ia vencer o jogo, velho Mas pelo que eu tô percebendo A gente tá ferrado Agora ferrou, velho Agora ferrou Agora a gente tem que reagir isso aqui Agora chegou o momento da gente reagir Caso contrário A partida vai tá perdidaça Que pudega, mano Na moral, eu tô muito chateado Aqui a Tazana Ai, ferrou, ferrou Não, 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 não O cara tá muito forte Corre, Ultiflexport Corre, Ultiflexport Volta pra base Beleza Quase que ele me matou com um hit Eu tô nervoso Eles quase destruíram tudo Vamos, Mulher Maravilha Corre pra vida Calma aí, calma aí Ó, os caras tão tudo aqui, velho Todo mundo reunido Ai, ai, ai Usa o Ultiflexport Usa o Ult, beleza Eu já morri de volta Ferrou, já era pro jogo Não, mano, não, mano Não Nós vamos perder, Manito Ferrou, velho Que o comeback Não, não Por favor, misericórdia Tenha piedade, Manito Tenha piedade Agora sim, pedem piedade Mas antes nós estávamos reventando Não Que tristeza Vamos, time Reação, velho Vamos, ele segura isso Tá todo mundo no meio, cara Tá todo mundo no meio Beleza, tô chegando Voltei para o jogo Aqui, aqui, pega ele Pega ele, pega ele Beleza, aqui, aqui Toma essa, toma essa Te matei, mano Está muito complicado 34, 34 Não, 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 não Pega, pega, pega Ui Comeback, comeback, comeback Comeback, comeback E agora, mano Vai ser o comeback agora, galera Vai ser o comeback agora A gente tem que levar a torre dos caras Temos que levar a torre Reação agora Tem que levar a reação Ai, meu Deus Matamos os tueros, Manito Matamos os tueros Chegou o momento do comeback Ai, eu tenho que correr, velho Tenho que botar para a base Eu não posso morrer Porque se eu morrer Vai demorar muito Para poder reviver de volta Beleza Na moral, velho Eu me recuso a perder esse jogo O problema é o seguinte, velho Eu não posso deixar os caras Virem por baixo Ai, aqui Pega aí Ai, não, 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 não Não, 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 não Corre, corre, corre Não, 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 não Que botega Mata ele, velho Mata o A Esse cara dá muito dano, velho Boa Beleza, time Vamos Vamos Ganha aí, rapaziada Rush, push, push O time deles está todo morto, mano Está todo mundo morto É só rushar É só rushar Matou até o Zana vai dar bom Matou até o Zana vai dar bom Não Ai, ele morreu Ferrou Meu time morreu quase Tu eros também Todo mundo pra uma pessoa, velho Não, 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 não Não vai rolar comeback nenhum aqui, velho A gente quer vencer isso aqui Beleza Matou os Minions Flex Power Esses Minions são fortes pra caramba E agora a gente está ficando quase full build Beleza É que eu não sei se o foco do barra Aqui tem cara Eles estão rushando Estão rushando Piedade, manito Piedade, manito Ai Não Não, mano Não, mano Não Não leva lá, Torei Não, não, não Piedade, mano Piedade, mano Não, eles vão levar a torre, velho Eles vão levar a torre Não Não Eu não acredito nisso Derrota Ai Que partida GG Que partida, mano Congratulation Cara, eu não acredito, velho Que a gente perdeu isso, velho Eu estou ligado que eu só fiz burrada, velho Eu morri nove vezes e matei três pessoas Mas eu auxiliei em 16 kills Tá bom Eu não acredito nisso, velho Eu estou muito chateado, cara É sério Eu estou muito chateado Mas Valeu a experiência Tá bom Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Infelizmente eu não consegui levar a torre pra casa Mas o jogo foi bom, velho Eu realmente gostei Foi um jogo bastante acirrado E se você quiser baixar o jogo Não se esquece O link tá na descrição Baixa aí É de graça E como eu falei É legal pra caramba Donatello Sei Olá Brasil Olá Brasil Valeu, galera Um abraço no Facebook Tchau, tchau